O Censo 2022 já começou e com ele você recebe em sua casa o recenseador, que vai fazer algumas entrevistas, alguns questionamentos que contribuirá para a captação de recursos do nosso município. O objetivo do Censo é coletar dados e trazer a realidade, o raio-x do nosso município. Através desses dados, será possível nós aumentarmos a receita do nosso município, contribuirá para a criação de políticas públicas, políticas essas que serão convertidas em ações para o nosso município, como exames laboratoriais, exames de média e alta complexidade, especialistas, entre outras ações e projetos que beneficiará toda a nossa comunidade. E por isso, nós pedimos a colaboração de toda a comunidade para contribuir com o Censo, contribuir com a entrevista, passando todas as informações para que nós possamos alcançar os dados reais e aumentar e conseguir atingir o objetivo real do nosso município. E para que isso aconteça, nós pedimos a colaboração de toda a comunidade.